...é de um quadro, Memórias Micarina, onde sempre nós vamos relembrar os momentos marcantes da Micarina Meio Norte. Bora dar uma conferida aí, ó. Micarina Meio Norte. Alô, Peneus! Revendedor Bridgestone Firestone e Moura apresenta... Cabelo rasparinho, estilo maldinho, cabete de dia. O ano era 2000 e a Micarina Meio Norte se consolidava cada vez mais como uma das melhores micaretas do país. E o cantor Ricardo Chaves, um dos principais cantores da Bahia, considerado o melhor puxador de blocos de trio elétrico do país, não poderia deixar de ser uma das estrelas da Micarina Meio Norte. Ele puxou o bloco Crocodilo, que foi em homenagem a um dos grandes sucessos do cantor. Até hoje, o bloco foi considerado um dos maiores que já passou pelo corredor da folia. Ah, eu tenho as melhores recordações da Micarina. Foram anos muito marcantes com o Crocodilo, né? A gente, naquele circuito que tinha a sua característica peculiar, que era o espaço vai e vem, e permitia que a gente fizesse encontros memoráveis com outros colegas que viam nos outros trios. Mas foram anos bem marcantes e o Crocodilo deixou saudade. Eu tenho plena convicção, todas as vezes que eu volto a Teresina ainda hoje, muita gente lembra dos bons momentos que a gente fez, das boas micarinas que nós fizemos ao longo de vários anos. O bloco Crocodilo tinha um estilo e agradou a todos os seus foliões, que no período da festa vinha com camiseta, short, pochete e ainda tinha um chapéu mais estiloso impossível. E a Micarina não brincava em serviço, sempre cheia de inovação entre elas. O encontro dos trios que proporcionou Ricardo Chaves no Crocodilo e o cantor Netinho no bloco Curtição. Nesse encontro, o cantor Netinho fez uma homenagem cantando a música Balanço do Trem. Quem lembra isso? Piu-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi- Um público bem definido, fiel, para ser abastecido por suas novidades, já que o cantor continua na ativa e não para. Dono sempre de um estilo inovador, a cada ano ele prova que o carnaval se faz com profissionalismo, alegria e admiração, sempre. É só você gravou isso aqui. Alô Pneus, revendedor Bridgestone, Firestone e Moura, apresenta... Meio Norte.